As diferentes interpretações de Klingons ao longo das séries A raça Klingon é uma das mais icônicas e fascinantes do universo de Jornada nas Estrelas. Com sua aparência única, linguagem e cultura próprias, os Klingons têm sido um elemento constante em todas as séries da franquia. No entanto, ao longo das décadas, a forma como os Klingons foram retratados mudou consideravelmente, com cada série adicionando suas próprias nuances e interpretações a essa raça alienígena. A primeira aparição dos Klingons em Jornada nas Estrelas ocorreu na série original. Naqueles dias, os Klingons eram retratados como vilões unidimensionais, semelhantes aos comunistas da Guerra Fria. Eles eram descritos como cruéis, agressivos e expansionistas, e geralmente serviam como antagonistas para a tripulação da Enterprise. Com o tempo, no entanto, os Klingons evoluíram. Na série animada, eles foram retratados como menos oxis e mais sociáveis, e na série de filmes, começaram a ser apresentados como personagens complexos com sua própria cultura, crenças e conflitos internos. Foi na série A Nova Geração que os Klingons receberam sua maior expansão, com a adição de novos personagens como Vorf e a exploração de suas tradições honoráveis e guerras internas. A série Deep Space Nine levou os Klingons a outro nível, mostrando uma cultura mais rica e multifacetada. As diferentes casas Klingons foram apresentadas e exploradas em profundidade, bem como suas relações com outras raças. E na última série de Jornada nas Estrelas Discovery, vemos uma nova interpretação dos Klingons, com uma aparência física diferente e uma abordagem mais focada em sua cultura religiosa. A interpretação dos Klingons ao longo das séries de Jornada nas Estrelas é um reflexo do desenvolvimento da própria franquia. À medida que a série evoluiu, também o fizeram os personagens e as raças alienígenas que aparecem na tela. E embora os Klingons possam ter mudado ao longo dos anos, eles ainda permanecem uma parte essencial da mitologia de Jornada nas Estrelas.